Ao que parece, recentemente Assassin's Creed Origins recebeu uma atualização que, de cara, pareceu não ter feito nada com o game, mas há alguns dias uma quantidade enorme de jogadores vem reclamando que mudou sim. Na verdade, por algum motivo ainda desconhecido, mas que talvez eu tenha uma ideia, a Ubisoft removeu uma mecânica incrível que existia no game desde que ele foi lançado e que favorecia de forma honesta os jogadores, né? Se você quer entender melhor esse caso, fica aqui comigo até o final, porque é um caso bem polêmico, né? E eu gostaria que você deixasse sua opinião, caso você concorde ou não concorde com o que eu vou comentar aqui. Se for sua primeira vez no canal, meu nome é Kalil e você está no GamerLiuGaming. Seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade e aproveite todos os conteúdos. Aos de casa, muito obrigado mais uma vez por prestigiar esses conteúdos. Como sempre falo aqui, são feitos pra você, então muito obrigado. Bora lá! Pessoal, seguinte. O que está acontecendo, tá? Em diversas lives, vários conteúdos que nós temos feito aqui no canal, vocês têm comentado, me perguntado. E eu não estava nem sabendo o que estava rolando, porque faz tempo que eu não jogo Origin, só que eu instalei de novo pra verificar se é real o que vocês têm comentado comigo. Bom, o Reca Shest, né? O baú Reca lá no Reda, desapareceu pós a última atualização que foi feita no game. Desapareceu e ninguém tem mais acesso. Pra quem não está ligado, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês aqui no mapa. Se você entrar em Assassin's Creed Origins, você que já joga há um tempo, você vai saber isso de core salteado, né? Existe um símbolo que mostra ali o tráfico de antiguidades. Geralmente ele está com esse símbolo aqui de exclamação e você chegando mais próximo, você tem ali um camelinho. Tá vendo? Aqui bem em cima desse baú aqui, ó, você tem um camelinho. Olha lá. Esse é o Reda. A primeira vez que ele apareceu foi nesse game. Não foi em Assassin's Creed Valhalla, foi no Origins, tá? E o que acontece, pessoal? Quando nós chegávamos aqui pra interagir com ele, saca só, esse vídeo que vocês estão vendo é um vídeo antigo aqui do canal. Que eu fiz, inclusive, mostrando como conseguir todos os itens da loja de maneira gratuita, né? Então veja que vocês têm aqui um baú, né? Um baú pra poder comprar, né? O baú Reca. E ele te dá itens lendários. Detalhe, itens que você consegue na loja do jogo e que pra consegui-los via loja, você tem que gastar dinheiro de verdade, né? Quem já conhece, tá ligado como é que funciona? Você compra relics com dinheiro de verdade e com esses relics você compra traje, montaria, arma, escudo, um monte de coisa aqui dentro do jogo. Acontece que através desse baú Reca, todos os jogadores tinham como conseguir esses itens da loja de maneira gratuita. Galera, o jogo foi lançado em 2017. Desde aquela época, sempre foi assim. Agora, olha só o que que acontece. Se nós chegarmos aqui no Reda pra trocar uma ideia, se eu colocar aqui em comprar, não existe mais, galera. Continua, né? A questão de cristal, né? De carbono pra eu poder comprar. Mas os baús que ficavam aqui embaixo foram completamente removidos do jogo pós essa atualização. Eu não sei o porquê a Ubisoft fez isso, tá? Mas o que aparentemente tá rolando aqui talvez seja algo mais sinistro e desonesto, tá ligado? É aquilo. Eu não posso julgar dando certeza, mas é o que dá a se entender. Vocês estão vendo aqui, ó, se a gente entrar no Reddit, tem um monte de gente reclamando sobre isso, tá? E o que eles falam aqui é o que realmente eu acredito que seja o problema, né? Bom, embora tenha demorado vários anos, seis, sete, oito anos aí, a Ubisoft aparentemente percebeu que os usuários do game não estão comprando os itens da loja. Eles estão vindo no Reda e conseguindo de graça, né? Inclusive, no vídeo que nós fizemos aqui no canal, eu mostro como conseguir drachmas, né? O suficiente pra você resgatar literalmente 100% de tudo que você tem na loja de maneira gratuita, simplesmente jogando, saca? É um farm excelente e funciona. Só que agora foi tudo pro ar. Porque eles não têm mais o baú Reca. Você não tem mais como conseguir os itens da loja jogando. Agora, se você quiser, você literalmente, você tem que pagar dinheiro de verdade pra conseguir aqueles itens lendários. E pra mim, isso é muito desonesto. Se realmente foi algo proposital. Eu não tô afirmando, eu tô supondo, tá? Eu tô dando a minha opinião. Eu acredito que realmente a Ubisoft tirou isso aí pra que a galera compre os itens e não venha mais aqui e resgate eles de graça. Eu, nesse momento, né? Nesse momento. Depois que eu fiz esse vídeo, eu tô colocando até aqui na edição, tá? Eu abri um ticket lá na página oficial da Ubisoft relatando o que tá acontecendo pra ver se eles me dão um posicionamento. Porque isso não tá legal. Se não for, né? O motivo que a gente tá pensando, se eles não fizeram isso na desonestidade, se realmente foi um... Sei lá, mano, né? Pô, então coloca de volta. Porque é o que dá a se entender. Não tem como você ver um negócio desse aqui e não ter isso como algo predatório, tá ligado? O que é estranho é que o jogo não tem atualizações há muito, muito tempo. E agora surgiu uma atualização que aparentemente a única coisa que ela fez foi remover o meio de que, honestamente, os jogadores conseguiriam os itens lendários da loja. Ah, mas se é loja tem que gastar dinheiro. Mano, eu não vou discutir isso com vocês, tá? Eu acho que... Concordo, acho que todo mundo tem o seu dinheiro pra fazer o que quiser. Mas se desde que o jogo lançou existe uma mecânica pra você conseguir isso de maneira gratuita e isso foi removido pra que você pague agora por isso, quase 10 anos depois, Ah, mano... Então, assim, se você tá jogando e estranhou, né, a falta do baú do Reda, né, dos Reca, baú Reca, cara, não estranhe, não é só no seu jogo isso tá acontecendo com 100% dos jogadores. Depois da atualização, aconteceu com todo mundo. Ah, o que você pode fazer? Eu não sei, teria que testar, tá? Mas, talvez, né, se você tem o game em mídia física, desconecta o console da internet, né, instala o jogo, né, eu acho que é possível, instala o jogo sem internet, vai lá e volta a utilizar a mecânica. Acredito que dá certo. Não sei. Testem, né, caso alguém tenha interesse em testar, testa e comenta aqui. Qualquer posicionamento que eu tiver da Ubisoft, seja ele bom ou ruim, favorável ou não, eu faço um outro vídeo, eu volto aqui e falo pra vocês, tá bom? Muito obrigado vocês que relataram isso pra mim, eu não sabia dessa fita, eu não sabia que tava acontecendo isso aí, né, como eu falei, faz muito tempo que eu não abro o game, mas agora eu tô ciente e a gente tá conversando a respeito, tá bom? Qualquer novidade, a gente volta a se falar. Pessoal, obrigado por tudo, beijão, é nóis! E aí E aí E aí E aí Obrigado.